E agora, a peça vai começar. A vovó está em casa. Mas quem é essa visita? Eu sou o lobo mau. Muito bem, Danny! Puxa, o Danny esqueceu sua fala. Vovó, você tem que ir para o armário. Vai para o armário. O lobo mau está fingindo que é a vovó. Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou visitar a minha vovó. Bravo, Peppa! Papai, não pode tirar foto. Desculpe, Peppa. Continue. Eu vou visitar a minha vovó. Ah, você não parece a minha vovó. Mas que olhos grandes. Mas que dentes grandes. Você não é a vovó. Eu sei, você é o lobo mau. Socorro, socorro! Mas olhem quem chegou. Bem na hora. Pedro, o caçador. Socorro! Socorro! Bem na hora. Pedro, o caçador. O Pedro está envergonhado. Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor. Você é um lobo muito elevado. Salvei você, vovó. Viva! Obrigada. Bravo! Pedro, você foi muito bem. Quase tão bem quanto eu. O brinquedo favorito do George é o Sr. Dinossauro. Dinossauro! Ele adora o Sr. Dinossauro. Uau! Às vezes, o George gosta de assustar a Peppa com o Sr. Dinossauro. Ai, mas que medo! Na hora do jantar, o Sr. Dinossauro senta ao lado do George. O que foi isso? Foi você, George? Ou foi o Sr. Dinossauro? Dinossauro! Na hora do banho, o George toma banho com o Sr. Dinossauro. Uau! Boa noite, Peppa. Boa noite, mamãe. Boa noite, George. E boa noite, Sr. Dinossauro. Quando o George vai dormir, o Sr. Dinossauro vai para a cama com ele. A brincadeira favorita do George é jogar o Sr. Dinossauro para cima e pegá-lo quando ele cai de volta. Uau! A Peppa e o papai estão jogando damas. Ganhei, papai! Ganhei! Muito bem, Peppa. O que foi, George? George, o que aconteceu? Dinossauro! George, você perdeu o Sr. Dinossauro? O George perdeu o Sr. Dinossauro. Não se preocupe, George. Vamos achar o Sr. Dinossauro. É uma tarefa para um detetive. Papai, o que é um detetive? Um detetive é uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas. Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas. Eu começo. Peppa, está com você. Vem me pegar. Está com a Peppa. Ela tem que correr atrás da Chloe e do George. Você não me pega. George, vai ser muito fácil pegar você. Você é pequeno. Isso não é justo. Está ajudando o George. Porque ele é pequeno. Quer que eu ajude você também? Não. Não preciso de ajuda. Eu sou grande como você. Então vem, Peppa. Vem tentar pegar a gente. Vem pegar a gente. Você não me pega. Essa brincadeira é boba. Vamos brincar de outra coisa. Está bem. Eu conheço um jogo que é para criança bem grande. Batatinha frita 1, 2, 3. Ótimo. Eu quero brincar disso. Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente. E as outras se aproximam dela. Eu, eu. Eu quero ficar na frente. A Peppa é a batatinha. Enquanto ela está de costas, os outros tentam chegar perto dela. Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo, essa pessoa tem que voltar lá para trás. George, você se mexeu. Volta lá para trás. Te peguei. Eu ganhei. Anda antes de eu ficar pronta. Pelas regras, eu posso andar quando eu quiser. Não é, George? Agora é a vez da Chloe ser a batatinha. A Peppa e o George têm que ficar imóveis. Peppa, você se mexeu. Vai lá para trás. Não é justo. Você demorou muito. Pelas regras, eu posso olhar quando eu quiser. Volta lá para trás. O George é o vencedor. Quer brincar de outra coisa? Vamos. A Peppa segura a mangueira. E a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscina. Sorvete! Sorvete! A Dona Coelha é sorveteira! Sorvete! Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete. Mamãe, papai, o George e eu podemos tomar um sorvete. Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente. Viva! Por favor, eu também quero um. Todos gostam de sorvete. Olá, mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro! Um dinossauro? George, bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro! George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro! O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia. George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta o... Caia no chão. Puxa! O picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão. Deixa para lá, George. Divida esse sorvete com o papai. Ele não vai se importar. Estrela polar, estrela polar, com seu brilho cintilante, mostre se ainda estamos distantes. A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô. Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas. Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio. Ah, sim. Está muito bem. Vamos todos lá para cima. Aqui está a velha Peppa. Uau! O passatempo do vovô é olhar as estrelas. Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar. Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa. O papai usou ela para chegar até aqui. Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim. Este é um planeta chamado Saturno. Uau! Que lindos anéis são aqueles. Eles são feitos de rocha e gelo. Em Saturno faz muito, muito frio. Poderíamos fazer um boneco de neve, George. Tem pressa, olha! É uma estrela cadente. Você tem que fazer um pedido. Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete, ele me leve para o espaço. Seja bem-vinda à sua primeira aula de balé. Pego você depois. Tchauzinho! Divirta-se! Aí estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Demi, a Rebeca e o Pedro. Crianças, hoje nós temos uma nova aluna, Peppa Pig. Peppa, junte-se aos seus amigos. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Crianças, vamos começar com um demi-plié. Demi-plié. Agora um salto. Petit-geté. Com graça e beleza. Petit-geté. Graça e beleza. A aula de balé é muito divertida. Levantem os braços. Imaginem que são lindos cisnes. Que barulho vocês acham que o cisne faz? Mãe. Miau. Mãe. 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 Gança e beleza. A Peppa adora dançar. Todos adoram dançar. Bem-vindos a bordo, meus marinheiros. Peppa, George, vamos botar os salvavidas. Quando a Peppa e o George estão no barco do vovô, eles têm que usar o colete salvavidas. Aqui neste barco, eu sou o capitão. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. Quando o capitão vovô mandar fazer alguma coisa, vocês têm que fazer. A não ser que seja bobagem. O capitão vovô nunca diz nenhuma bobagem. É claro que não, capitão vovô. George, e-se a bandeira. Eba, toque o sino. Sim, sim, capitão. Vovó Pig, tome o leme. Sim, sim, capitão. A todo pano. A todo pano. Não acha que deve ir mais devagar, vovô? Muito boa ideia, vovó Pig. Eu não quero acabar com a minha gasolina. Ô, vovô, prefiro ir depressa. Pode deixar, Peppa. Depois vamos mais depressa. Olha, tem outro barco ali. Esse é o vovô Cão. Ele está levando o Danny para passear no rio. Salve lá! Salve, vovô Cão! Salve, salve, vovô Pig! Olá, Danny! Olá, Peppa! O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. Eu estou surpreso do seu barco ainda conseguir boiar, vovô Cão. Ele deve ser tão velho quanto você. Este velho barco é mais veloz do que a sua lata velha a qualquer dia, vovô Pig. Então, vamos apostar uma corrida, seu velho Cão do Mar. Porco Marinho, você vai perder. Zoe, eu trouxe o meu Teddy. Eu trouxe o meu macaco. O, 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 o... Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo. Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos. Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique. Olha, tem suco de laranja de mentirinha. E tem bolo de mentirinha também. É, é bolo de mentirinha. E é muito bom. Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha. Ah, puxa. Assim, então, sobra mais para o macaco, para o senhor dinossauro e para o Teddy. Hum, que delícia. Uh, uh, uh. O macaco diz, é o melhor bolo do mundo. Peppa, George, hora de ir embora. Tchauzinho, Zoe. Tchauzinho. Estamos prontos? Sim, papai! Nós também temos que ir, Zoe. Sim, papai. Xícara, pires, macaco, Teddy. Oh, não! Você não devia estar aqui, Teddy. A Peppa esqueceu o Teddy dela, de novo. A Peppa e sua família chegaram em casa. Ah, já dirigi bastante por hoje. Agora só quero relaxar, pôr os pés para cima e assistir um pouco... Teddy! Eu esqueci o Teddy! Oh, Peppa. Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique. Ah, sim, é claro. É o Sr. Zebra, o carteiro. Eu achei que hoje fosse a sua folga, Sr. Zebra. E é a minha folga. Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a Srta. Peppa. Toma aqui, Peppa. O que é? É o Teddy! Você esqueceu o Teddy. E nós trouxemos ele para casa. Obrigada, Zoe. Peppa, George, venham. Tem bolo de chocolate. Estou indo, vovó! A Peppa e o George adoram comer bolo de chocolate. Mas hoje estão com pressa para voltar e brincar com o Polly, o papagaio. Acabei! Mas como são barulhentos! Vovó, será que podíamos levantar para ver a Polly e o papagaio? Tem certeza de que já acabaram de comer o bolo? Então podem ir. Oba! George, diz alguma coisa para a Polly. O George está com um pouco de vergonha. Olá! Olá! A Peppa e o George estão adorando brincar com a Polly, o papagaio. Eu sou a Peppa! Eu sou a Peppa! George, diz alguma coisa. A Peppa e o George estão fingindo que são papagaios. São Polly e o papagaio. A Peppa está pensando em outra coisa para dizer a Polly e o papagaio. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem. Então por que não o ajuda? Sim, eu sou muito barulhenta. Sim, eu sou muito barulhenta. Vou mostrar a ele como pintar uma flor. George, hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Primeiro pinta um grande círculo. Não, George, não é com essa cor. Agora pinte as pétalas da flor. George, o formato não é esse. Agora pinte a hache e as folhas. Perfeito. George, você fez tudo errado. Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda. Muito bem, Peppa. E o George pintou um dinossauro. Dinossauro. Brilhante. Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural. Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho. Tenho sim. Está na hora de ir para casa e os pais das crianças chegaram para apanhá-las. O George pode vir de novo? Pode. E pode também fazer um outro desenho lindo. O que vai pintar na próxima vez, George? Dinossauro. Um outro desenho de dinossauro? Então talvez você possa nos ensinar a pintar um dinossauro. A mamãe tem muito trabalho para fazer. Mamãe, será que nós podemos sentar no seu colo para ver você trabalhar? Podem se ficarem bem quietinhos. A Peppa e o George adoram ver a mamãe trabalhar no computador. Mamãe, será que a gente pode jogar aquele jogo da galinha? Meninos, nós podemos jogar isso mais tarde. Agora tenho que trabalhar. Mamãe, a gente pode te ajudar? Não, Peppa. Você não deve tocar no computador. E George, você também não deve tocar no computador. Ei, George. Não deve fazer isso. Peppa, pare! Desculpe, mamãe. Só estava mostrando ao George o que ele não deve fazer. Puxa, não se deve fazer isso no computador. Papai! Papai! O que foi, mamãe? Papai, pode consertar o computador? Eu faço o almoço enquanto você conserta ele. Ah, tudo bem, mamãe, mas eu não sou muito bom com essas coisas. Ah, muito obrigada, papai. O papai vai consertar o computador. Hum... Bom, quem sabe se eu desligar... E depois ligar. O papai consertou o computador. Viva, papai! É, eu sou muito bom com essas coisas. George, volta aqui! Seu porquinho! Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George. Peppa, está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe. Estava só ensinando ele a pegar a bola. Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar. Ele se chama Bobinho. Peppa, você pega a bola e fica em pé ali. E George, você fica ali. Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro e eu tenho que tentar pegá-la. Eu vou ser o Bobinho. A mamãe é o Bobinho! Pega, George! Oh, errei! O George pegou a bola. Viva! Muito bem, George. Agora joga a bola para Peppa. Oh, de novo. Ah, de novo. O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe. Anda, George. Passa a bola para mim. George, Bobinho. Eu também sei fazer isso. A Peppa quis imitar o George, mas ela é grande demais e ficou presa. Eu peguei a bola. Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho. George, pega! Viva! Viva! Sementes? Vovó, o que elas fazem? As sementes viram plantas. Eu faço um buraquinho e coloco a semente dentro. Depois cubro com terra e começo a regar. Tudo aqui no meu jardim cresce de sementes como essas aí. Até mesmo a macieira? Oh, sim. Esta sementinha vai crescer e virar uma macieira como esta. E esta outra macieira vai virar uma macieira grande como esta. Ai! E dentro desta maçã há mais sementes. Para fazer mais macieira. Exatamente. Vovó, vovó! Quero plantar uma semente. Gostaria de plantar uma semente de morango? Gostaria. Esta semente vai virar um morangueiro muito lindo. Primeiro, faça um buraquinho. Depois põe a semente e cubra de terra. Quer que eu regue para você? Não, não! Eu que quero regar. Ótimo. Agora vamos esperar crescer. A Peppa e o George estão esperando que a semente cresça. Não está acontecendo nada. Vai ter que ser paciente, Peppa. Vai demorar muito para crescer. Peppa, George, hora de ir para casa. Mas, mamãe, estamos esperando o morangueiro crescer. Eu queria tanto comer morangos no chá. Não se preocupe, Peppa. Na próxima vez que vier, a semente terá virado uma planta. O papai usa óculos. Ele precisa usar óculos para enxergar bem. Quando o papai usa seus óculos, ele vê tudo direito. Mas, quando o papai tira os óculos, ele não consegue enxergar muito bem. Fica tudo um pouco embaçado. Então, é muito importante que o papai saiba onde estão os seus óculos. Às vezes, o papai perde os seus óculos. Peppa, George, por acaso viram os óculos do papai? Ele não sabe onde eles estão. Não, mamãe. A Peppa e o George não sabem onde estão os óculos do papai. Ah, poxa. O papai não enxerga nada sem eles e fica muito irritado. Sem os seus óculos, o papai não consegue ler o jornal. Isso é muito estranho. Eu não enxergo nada. Alguém deve ter posto os meus óculos em algum lugar. Lembra onde você deixou os óculos por último, papai? Quando não estou usando, sempre coloco eles no meu bolso. Só que eles não estão lá. Papai, podemos ajudar a procurar seus óculos? Boa ideia, Peppa. Se você achar, o papai não vai ficar mais tão irritado. Eu não estou irritado. A Peppa e o George estão procurando os óculos do papai. A Peppa procura debaixo do jornal. Mas os óculos do papai não estão lá. O George procura em cima da televisão. Mas os óculos do papai não estão lá. Agora os livros. Está lindo. O que temos aqui? Dinossauro! Isso mesmo. Um livro de dinossauros. É o livro de dinossauro do George. Este é um tiranossauro rex. Tiranossauro rex. Isso mesmo. Oh, este é um brontossauro. Brontossauro. Sim. E este é um triceratops. Triceratops. Muito bem, George. O George adora dinossauro. Papai, George. Vocês pararam de arrumar? Vão perder a corrida. É, é a corrida. Vamos, George. Ponha isso na prateleira. Papai, vocês são muito lentos para arrumar. A mamãe e eu vamos ganhar. Não, nós vamos ganhar. Ganhamos. Não, fomos nós. Todos ganhamos. Vejam como o quarto está arrumado. Viva! Mas que quarto arrumado. Muito bem, pessoal. Mamãe, agora que arrumamos o quarto, podemos brincar de boneca e de dinossauro? Sim. Podem continuar brincando. Eba! Cadê as bonecas? Cadê o senhor dinossauro? Estão aqui. Dinossauro! Dinossauro! Um dinossauro! Socorro! Socorro! Puxa! O quarto está bagunçado de novo. Ah! Bem... Era uma vez uma princesinha que vivia num castelo. E era chamada de Princesa Sonolenta. Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto. A Princesa Sonolenta era muito bonita? Sim. Ela era muito bonita. Ela adorava se olhar no espelho. Sou tão bonita! Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram... O Príncipe Pequeno... A Mamãe Rainha... E o Papai Rei. Isso mesmo. Todos eles viviam lá também. O Papai Rei era barrigudo? Claro que não. Ele era muito bonito. Como eu. Mas sabem? Lá também tinha um dragão. Dinossauro! Um dinossauro? Ah, sim, sim. Não era um dragão. Era um dinossauro. Vivia lá fora. Um enorme e feroz dinossauro. Puxa! O dinossauro até que não era assim tão feroz. Não é, papai? Desculpe, George. Não, o dinossauro era bonzinho. Ele comia muito café. Ora, papai. Oh, desculpa. Imitei o dinossauro. Papai, por que a princesa chamava a princesa sonolenta? Eu já vou chegar lá. Sabe, o sol se pôs, depois as estrelas e a lua apareceram. E todos ficaram com muito sono. Mas quem tinha mais sono era a princesa sonolenta. A Peppa e sua família chegaram na casa do Tio Pig e da Tia Pig. Olá, Tia Pig e Tio Pig. Olá. Olá, pessoal. Olá, meu querido irmão. O Tio Pig é irmão do Papai Pig. A Chloe é prima da Peppa e do George. Olá, Chloe. Olá, Peppa. Olá, George. Venham aqui ver uma coisa. Espera a gente. Olha só o teatro de fantoches que eu ganhei. Foi o meu pai que fez pra mim. Uau. Eu já fiz dois fantoches. Esse daqui se chama Chloe. Olá, eu sou a Chloe. E esse aqui é o meu pai. Tio Pig. Olá, Peppa. Eu sou o Tio Pig. Chloe, o George e eu também podemos fazer fantoches? Claro. A Chloe está pintando os olhos do fantoche. Posso fazer a boca? Está bem. Meu nome é Peppa. George, que fantoche você quer fazer? Dinossauro. Um dinossauro? O George sempre fala dinossauro pra todas as coisas. Está bem. Um fantoche bem feroz. A Chloe está fazendo um fantoche de dinossauro para o George. Com dentes bem pontudos. Pronto. Um dinossauro feroz. Crianças, está na hora do almoço. Já vamos. Depois do almoço, vamos fazer um teatro de fantoches. Tchau. Desculpa, George. Mas essa casinha aqui nessa árvore é só pra meninas, tá bom? Falou o que houve. Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas. Mas isso não é justo. Oh, eu acho que eu posso ajudar. Venham comigo. Agora sim nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade. Que barulho é esse? Pronto. Pronto. Agora, meninos, vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça. O castelo. Muito obrigado, vovô Pig. Nós podemos entrar? Não, isso aqui é um lugar de meninos. Um castelo só pra meninos. Mas eu adoro castelos. Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo. Vamos, meninas. Eu sou o rei do castelo. Todo castelo tem que ter uma bandeira. Eles têm uma bandeira. Não precisamos de uma bandeira boba. Aqui está a vovó. Olá, meninas. Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor. E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos. Verei o que posso fazer. Eu sou o rei do castelo. Oh, oh, oh. Todo castelo precisa de um telefone. Segure isto. Segure bem o barbante pra poder falar com os meninos. Não queremos falar com eles. Nós também não queremos falar com elas. Puxa, o George está com medo do seu próprio reflexo. George, seu bobinho. Olhe, é você no espelho. Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu! Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz, eu sou o juiz. Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira. Eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou um pirata. Terra à vista. Agora a Candy. Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. O próximo. Eu sou um palhaço. É engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. Que linda. E o meu irmãozinho é um dinossauro feroz. Todas as fantasias são muito boas. Viva! Agora diga quem é o vencedor. Ah, sim. E o vencedor é... Eu! Peppa, você não pode se escolher. Você é o juiz. Ah, não posso. Tem que escolher outro vencedor. Está bem. A cenoura venceu. Viva! Obrigada. A Peppa adora a festa fantasia. Todos adoram festa fantasia. A Peppa e a Suzy adoram brincar no quarto da Peppa. E o George também. Não, George. Esse jogo é só para meninas grandes. Vou brincar com seus brinquedos. A Peppa e a Suzy querem brincar sozinhas. Eu sou uma princesinha encantada. Vou balançar minha vara de condão. E transformar você num sapão. O George não gosta de brincar sozinho. O George também quer brincar. Não, George. Estou brincando com a Suzy. Você tem que brincar em outro lugar. O George quer brincar com a Peppa. Ele está se sentindo sozinho. George, preciso de ajuda. Estou fazendo biscoito com chocolate. Alguém vai ter que lamber a tigela. O George gosta de ajudar a mamãe a fazer biscoito. Mas gosta mais de brincar com a Peppa. Vou ser uma enfermeira. E eu vou ser uma médica. Mas quem vai ser o nosso paciente? George! A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira. E o George também. A Peppa escuta o peito do George. Agora, George, respire bem fundo. E tussa. O George está brincando com o Sr. Dinossauro. Dinossauro! George! Você está sentado em cima do Léo. O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta. O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo. Então George pode comer. Vamos brincar lá em cima? Sim! Vamos brincar com fantasias. Eu perguntei para o Léo. O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias. Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias. A Peppa será uma fada. Suzy, você pode fazer um desejo. O meu desejo é ser a rainha Suzy. Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão. Mas ele não quer ser o bufão. Ele quer ser o rei. Aqui está o papai. A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial. É só a Suzy que está aqui comigo, papai. Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim. O nosso rei Léo! É uma honra conhecê-lo, rei Léo. O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo. Devo dizer que a sua juba é uma beleza. Ah, sim! É uma beleza! E ele está usando a calça branca dele mais bonita. Oh, sim! E o colete verde. Peppa, bobinha! O Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele. Bom, é meio azul esverdeada. Peppa, Suzy, seus amigos chegaram. Os amigos da Peppa estão aqui. Todos eles estão de botas. Vamos pular nas poças de lama! Sim! O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Teddy, uma caixa de surpresa e o Sr. Dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Teddy, a caixa de surpresa e o Sr. Dinossauro. Decoraram tudo? Sim! Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. E agora está descendo de novo. Está pronto. Agora vocês já podem entrar. Falta uma coisa em cima da mesa. Sabem o que é? O Sr. Dinossauro está aí. O peixinho, a caixa de surpresa. Então, o que falta? Ah, o Teddy. Isso mesmo. O Teddy não está aí. Muito bem, Peppa e George. Foi muito fácil para nós. Somos detetives muito famosos. Ah, mas isso é apenas meio mistério. Onde está o Teddy? Ah, eu não sei. Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo. A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver. Será que o Teddy, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho. O Teddy andou comendo muito bolo. As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George. Ah, as migalhas acabaram. Como vamos achar o Teddy? Me faz umas perguntas. Mas eu só vou responder sim ou não. Tá bom. O Teddy está nesse quarto? Sim. O Teddy está na cama do George? Não. O Teddy está... está lá pra cima? Sim. O Teddy está na minha cama. Viva! Vovô, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras. Pare com isso, seu maroto. Vovô, o George e eu queremos brincar de caracol maroto. Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês. Pronto. Agora parecem dois caracóis marotos. Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô. Não, não. Larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos. E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, Vovô Pig. Olá, Suzy. Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem. Acontece que eu não sei onde eles estão. Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Contrava! Estávamos fingindo que éramos caracóis. Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês. Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Não, Rebeca, cenoura não. Venham aqui. Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha. Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não, é casa de boneca, Peppa. É uma casa de abelha. Se chama colmeia. Prestem atenção. O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor. Papai esperto. Eu adorava pintar quando eu era um porquinho. Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina. Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George. Vou pintar a velha cerejeira. O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa. É para apoiar a minha tela. E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial. Isso é pasta de dente? Não, Peppa. Essas são tintas especiais para artistas adultos. Pronto. Com que cor nós vamos começar? Vermelho. Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida. Mas antes, temos que pintar o céu. Olhe, qual é a cor dele? É azul claro. Muito bem. Vamos começar com o azul. Agora para a cerejeira. Precisamos de verde para as folhas. Mas não tem verde. Tudo bem. Se misturarmos tinta azul com tinta amarela, vamos ter o verde. A mistura de azul com o amarelo dá verde. Que folhas verdes lindas. E também tem a grama. Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom. Podemos fazer o marrom. Misturamos o verde com o vermelho. A mistura de verde com vermelho dá marrom. O papai pinta o tronco e os galhos da árvore. Uau! Aqui estão o Deni, o Pedro, a Candy, a Rebeca e o Richard. Olá, pessoal! Olá! Estamos jogando tênis. Podemos jogar também? Mas só tem duas raquetes. Oh! Vamos jogar outra coisa. Vamos jogar futebol. Sim! Futebol! Meninas contra meninos. Cada time precisa de um goleiro. Eu! 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 O Pedro e a Rebeca vão ser os goleiros. Nossa vez! Gol! O Richard marcou um gol. Os meninos estão ganhando. Isso não é justo. Nós não estávamos prontas. Ei, está roubando. Não pode segurar a bola. Posso sim. Eu sou a goleira. Vai, Rebeca, mãe! Gol! Viva! Esse gol não valeu. Valeu sim! Não valeu não. Valeu sim! Não valeu não. Mas que barulheira. Papai, os meninos estão roubando. Não, os meninos estão roubando. Eu acho que vocês precisam de um juiz. O que é um juiz? É quem vê se estão jogando conforme as regras. Eu quero ser o juiz! Parem! Parem! Eu vou ser o juiz. O primeiro time a marcar um gol vence o jogo. Viva! Cadê a bola? Vai! Marca um gol! Não deixa! Gol! O Richard acabou de marcar um gol. Viva! Uau! Um piano! Eu estou tendo aula. Olha! Brilha, brilha, estrelinha. Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Brilha, brilha, estrelinha. Uau! Vocês têm que ficar quietas para o Papai Zebra poder dormir. Agora voltem para o seu saco de dormir. Vamos fazer o que agora? Olha só! Tem sempre um banquete nas festas do travesseiro. E é sempre a meia-noite. Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas. Em segredo. Eu sei onde tem comida. Mas não podemos fazer barulho. Suzy! Peppa! Silêncio! A mamãe zebra acordou. Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo. Vamos sim! O que estão fazendo? Vão acordar o papai zebra. Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu! Eu também! Eu começo! Atenção, pessoal! Era uma vez uma linda fadinha. Agora é a sua vez, Peppa. E ela morava na floresta. Era muito linda mesmo. E tinha uma vara de condão. Adorável. É a sua vez, Emily. Diz o que aconteceu depois. Bom, eu não sei o que dizer. Pode dizer qualquer coisa, Emily. É, só não pode ser uma coisa chata. Está bem. Então a fadinha encontrou um monstro grande. Que fez... Que barulheira é essa? Ah, puxa. O barulho acordou o senhor zebra. Desculpa, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. George. George, eu não vou dormir. Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a fada do dente. Essa fada do dente está atrasada. Ah! A fada do dente está demorando muito para chegar. Onde está essa fada do dente? Que barulho é esse? Será que é a fada do dente? George! Está ouvindo o barulho? Ah, George! Ah, o barulho era o George. Ele estava tão cansado que adormeceu. O George não é muito bom em ficar acordado. Mas eu sou. Eu vou ficar acordada para ver a fada do dente chegar. Eu não vou dormir. A fada do dente chegou. Mas a Peppa está dormindo. Olá, Peppa. Você quer trocar esta moeda pelo seu dente? Que dente limpinho. Obrigada, Peppa. Boa noite. Peppa, George, acordem. Já é de manhã. O quê? Ah, não estava dormindo. A fada do dente veio? Não. Vamos olhar debaixo do travesseiro. Olha, Peppa. A fada do dente veio e deixou uma moeda para você. Viva! Peppa. Peppa. Querem uma pista? Queremos. A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estou vendo. A Peppa achou a primeira pista, uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal, é a garrafa. Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas? O George achou a segunda pista. Gravetos em formato de seta. Olha, elas apontam para lá. A Peppa e o George estão seguindo as setas. Olha, George, uma chave. A Peppa achou a próxima pista, uma chave. Muito bem, Peppa. Agora só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa, tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira. Então o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida, parece que não tem nada aqui. Esperem. Tem alguma coisa aqui. Uau! O tesouro! Vem! Muito bem, muito bem! Eu tenho a chave para abrir. A mamãe e o papai vão sair. A vovó e o vovô vão tomar conta da Peppa e do George. Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, babó! Oi, babó! Olá, meus queridinhos. Olá! Peppa, George, já para a cama agora. Boa noite, meus amores. Boa noite e durmam bem. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Mas que gracinhas. Agora vocês vão dormir. Tá, mamãe. Tão bem comportados. A mamãe e o papai estão saindo para jantar fora. A Peppa e o George são tão bons. Eles caíram no sono assim que a mamãe Pig mandou. Tomar conta deles é muito fácil. George? George, está acordado? Que barulho estranho. Eu acho que é bom dar uma olhada lá em cima. Peppa, George, estão acordados? Puxa vida! Estão dormindo profundamente. Então, não eram a Peppa e o George fazendo toda aquela barulheira? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.